Salve rapaziada, beleza? Minus amores galera, o... Provavelmente a qualidade do vídeo tá muito ruim por causa que eu tô gravando no meu celular. Por que você tá gravando no celular, Murilo? Por causa que agora eu vou começar a gravar jogos mobile no celular também. Por causa que meu computador tem... Meu celular tem muito mais jogos do que no meu computador, entendeu? Aí vai ficar sempre Roblox, Roblox, esse negócio repetitivo vai ficar chato, entendeu? Então eu vou trazer alguns jogos que eu tenho no meu celular, eu tenho bastante jogos no celular e eu vou jogar todos os jogos no meu celular. Hoje eu vou trazer um jogo aqui pra vocês que se chama Subway Surfers. Galera, o Subway Surfers de 2022, ele estourou o Subway Surfers, galera. O Subway Surfers, tipo, todo mundo começou a jogar o Subway Surfers. O Subway Surfers não foi criado em 2022, foi criado há muito tempo. Mas, por algum motivo igual o Among Us. O Among Us não era... não foi criado em 2020 e 2021, mas ele estourou em 2020 e 2021. Agora é o Subway Surfers, é a nova moda, galera. Então bora lá jogar o Subway Surfers, né? Desculpa aí a qualidade do vídeo. Deve estar muito ruim por causa que tá no celular. Mas, de qualquer jeito, bora lá. Bom, galera, voltei aqui. Minha câmera não tá aparecendo agora. É, não sei nem se meu óculos tá saindo direito. Deixa eu aumentar o volume aqui. Beleza. É, galera, eu uso um mod aqui no Subway Surfers, né? Que ganhou essa bolinha voando aí. Mas esse mod é o que, galera? É só dar dinheiro infinito, entendeu? É, dinheiro infinito pra você comprar skin, comprar roupinha, entendeu? Aí eu só uso isso. Mas esse mod não fornece nada, tipo, ah, ficar voando, atravessar as coisas, atravessar a parede, nunca morrer, entendeu? Eu não forneço nada disso. É só dinheiro infinito pra você ter todas as skins aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho praticamente todas as skins. As skins que eu acho legal, que eu acho bacana, eu vou lá e compro. Vou selecionar essa aqui, que essa aqui é minha favorita. É... E é isso. Agora bora lá jogar o Subway Surfers, galera. Ó, essa aqui é a tela inicial do Subway Surfers, essa aqui no canto esquerdo aqui é minha pontuação. Não, galera, essa é minha pontuação. Eu não fiz usando mod, tipo, ah, pulando, fazendo loucura, tipo, voando, não. Porque o mod nem dá pra fazer esse. Eu fiz normal mesmo, jogando na moral mesmo. É, galera, eu vou fazer uma onda hoje aqui com vocês, do Subway Surfers, que, primeiro eu vou começar uma partida normal, pra vocês verem como é que é o jogo, ó. Vamos lá, tocar pra jogar. A gente clica na tela, vê esse policialzinho correndo atrás da gente. E a gente vai jogando, ó. É um joguinho bem bacana. Pra algumas pessoas pode ir joativo, pra outras pessoas não. É... Aí você fica aqui jogando, ó. Tem vários bônus, assim, pra você ir pegando, assim. É... Tipo, ima, é... dobro de pontos, acho que é assim que fala. E... Várias outras coisas. Bota de salto... De dar muito pulo, pulo muito alto, né. E... É isso aqui. Esse é o jogo. O jogo é esse daqui. Quanto mais eu vou alcançando de... De, tipo... Como que fala? Ah, de... É... Quilômetro. Vou falar assim, quilômetro. Que eu percorri. Ali no canto direito, em cima ali, ó. Vocês podem ver o quanto que eu já percorri. E quanto mais eu vou percorrendo, mais vai aumentando a minha velocidade, ó. Aos poucos, mais vai aumentando. Galera, eu vou morrer aqui pra eu começar a fazer um negócio aqui. Ó! O que que eu fiz aqui? Ó, atravessei o tem ali sem querer. Nem sabia que dá pra fazer isso. Bom, galera. É aqui, agora eu vou fazer um negócio assim, ó. Tem vários negócios. O subvenção já estourou por causa que agora tem vários tipos, vamos dizer assim, trends, vamos dizer assim, de burla, de ficar pulando em cima da... da placa, de não pegar moeda. Eu vou fazer esses negócios com você aqui, galera. Vou fazer primeiro de não pegar moeda. De não pegar moeda, mas clássico aí. Tanto é que o próprio subvenção tem uma missão de não pegar moeda, tipo, faça 4 mil pontos sem pegar moeda. Aqui, aqui que eu já não sei fazer, ó. Entendeu? Aqui eu não sei mais que aqui eu já pego moeda. Galera, olha a pontuação desse cara. 999999986991104. Nossa, eu nem consigo ler o número direito. Bom, vocês viram aqui que minha pontuação de moeda eu falhei, né? Meu máximo de pontuação sem pegar moeda foi 151k, galera. Por aí. 151k. Ah lá, já peguei moeda. Tá vendo? Mas, aqui eu tô ruim. Antes eu era melhor. Aqui, eu tenho essa técnica, quer ver? Deixa eu pegar, bater aqui que eu vou ensinar uma técnica pra vocês, ó. Tem lugares que você não consegue passar sem pegar moeda por causa que tudo é feito de moeda ali. Então, o que você faz? Você clica duas vezes na tela, ó, que vai aparecer essa prancha aqui e você pode bater no prancha ali e sobe. Entendeu? Tanto no jogo normal tanto no mod tem isso, tá, galera? Então, não se preocupe, não. É... Aí é isso, galera. Eu tenho esses trancers de... Ai, morri. De ficar pulando. O jogo é ficar pulando, galera. Ficar pulando e desenhando de barreira. E o vídeo vai ser bem curtinho por causa que o Sobicef não tem muita coisa assim e tal pra fazer. Mas é isso aqui, ó. Outro negócio de ficar pulando em cima aqui do... da barreirinha. Tão que ser aqui, ó. Uai, fugou. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Esse vídeo foi bem... michuruco, vamos dizer assim, por causa que... Meu primeiro vídeo gravando assim no celular, então eu não tenho... Opa, não tenho muita experiência assim pra gravar no celular, né? Eu tenho mais experiência no computador, mas futuramente eu vou estar trazendo mais vídeos aí de celular, beleza? Provavelmente meu próximo vídeo também vai ser de celular, por causa que eu tenho muito jogo, galera. Muito jogo mesmo de celular. Entendeu? Aí eu vou gravando mais vídeos pra vocês, tá? O aplicativo que eu tô usando pra gravar no celular é o Mobzen, tá, galera? Você baixa ele aí na Play Store de graça. Não sei se ele tem pra Apple Store por causa que eu uso o Play Store. E não sei se ele tá de graça aí na Apple Store. Mas na Play Store eu sei que ele tá de graça e tem aí, tá? Pra vocês baixarem. É só baixar e gravar seus vídeos também, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Tamo junto. Valeu. É nóis e fui.